Aplausos 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 Aí eu fecho os olhos, saco a porta, calo a boca pra me guardar Tenho medo, muito medo, muito medo, minha vida E eu tenho a gente assim decidido Tenho medo, muito medo de enfrentar a morte, a má sorte Eu tenho o meu desterir, vem a vontade de viver Vem a coragem de sorrir Aí eu fecho os olhos, saco o riso, calo a boca pra prosseguir Aí eu fecho os olhos, saco o riso, calo a boca pra prosseguir Aí eu fecho os olhos, saco o riso, calo a boca